Existe rapidinha no Tantra? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E rapidinha é uma coisa que não existe no Tantra. Por quê? Porque as experiências Tantricas são experiências não de excitação, mas principalmente de carregamento de energia. Se você for te fazer uma experiência Tantrica buscando uma excitação, o que acontece? Você, às vezes, não tem uma sustentação para manter essa excitação durante toda a experiência. Então, a experiência Tantrica, ela tem muito mais a ver com carregamento de energia, um processo de experiências sensoriais, onde você vai se carregando de energia, se carregando de energia, até que o acúmulo energético vai levando ali para um processo de excitação que tem a ver com o corpo, com toda essa energia que foi carregada. E aí acontece a explosão, aquele orgasmo, hiperorgasmos, múltiplos orgasmos, né? Uma rapidinha, ela não tem sustentação para você carregar o seu corpo de energia, para você ter um hiperorgasmo, múltiplos orgasmos. A rapidinha, ela não contempla essa experiência. Uma pessoa que tem um corpo orgástico, ela até pode ter uma experiência de um hiperorgasmo dentro de uma experiência de rapidinha. Porém, ela não carregou o corpo com tanta energia, então ela não tem um potencial tão grande quanto ela teria se ela fizesse todo um processo. Então, a rapidinha, ela não tem nada a ver com o Tantra, porque ela está muito mais focada na excitação e não nesse processo aí de carregamento de energia, de experiências sensoriais. Então, no Tantra não existe rapidinha. Porém, isso não significa que uma pessoa que curte o Tantra, que gosta de vivenciar o Tantra como eu, não possa vivenciar a rapidinha, né? Porque muitas pessoas me perguntam, ah, Samagra, agora que você conhece o Tantra, você só faz sexo tântrico? Você não faz outro tipo de sexo? Não, isso não seria uma verdade. Eu posso fazer, sim, um outro tipo de sexo? Pode rolar uma rapidinha, né? Que nem hoje eu sou uma pessoa solteira, mas quando eu namorava, já aconteceu, eu falei, ah, sei lá, de repente a gente está tomando um banho, vai ficar excitado, der uma rapidinha ali durante o banho. Isso é algo que pode acontecer. Então, uma pessoa que curte o Tantra é uma pessoa normal, que também pode passar por esses mecanismos aí de excitação e vivenciar esse tipo de experiência, tá? Agora, a grande diferença é que a qualidade da experiência Tantrica é uma e a qualidade de uma experiência de rapidinha é outra. É gostoso? É gostoso, mas a experiência Tantrica é muito mais intenso, muito mais incrível, indescritível, ok? Então é isso. Se você quiser aprender sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo, massagem Tantrica, meditação Tantrica, sexo Tantrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais! E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos,